Boa tarde, sejam bem-vindos ao Vasco. Uma pergunta primeiro para o Matheus. A gente procurou saber um pouco das suas características, você é um primeiro volante, e eu conversei com alguns repórteres que cobriam o Náutico, que falavam que você tem muito potencial para a saída de bola, tem um bom passe, mas talvez ali como primeiro... A palavra que eles usaram é que é um pouco displicente, às vezes, na saída de bola, e isso acabava irritando o torcedor, e por isso, talvez, que você não tenha se firmado, tendo em vista que no Sub-23 você foi muito bem. Mas aí, na equipe principal, teve algumas oscilações. Você acredita, de fato, que a sua posição é primeiro volante, ou você acha que pode jogar como segundo? Teve alguns treinos, inclusive, que talvez você também tenha feito na lateral esquerda. Como é que é para você explicar um pouco isso, essa polivalência, e se, de fato, teve um pouco isso? De você, como primeiro volante, é um cara que busca dar o passe vertical e acabou, talvez, pelo esquema de jogo do Náutico, não ter dado tão certo. e responde, depois eu faço para ele. Sim, sou o primeiro volante. Sim, teve as críticas lá, da torcida. Faço também lateral esquerdo. Se precisar, faço o segundo volante também, mas onde eu me sinto mais à vontade é de primeiro volante para a saída de bola. É isso. Carabaral, você também teve uma questão do time do Vasco que joga hoje num 4-3-3, com um volante mais posicionado e dois volantes como o Jair e o Andrei, e três atacantes, um em cada ponta. Mas você é considerado mais um meio armador, jogando por dentro, tendo mais liberdade para chegar à frente. nesse esquema atual do Vasco, como joga o Barbieri, como é que você se sente mais à vontade? No caso, jogando pelo lado direito, onde cai mais o Andrei, ou mais à frente, onde joga o Alex Teixeira? Queria que você falasse um pouco onde você se sente melhor para jogar dentro de campo. Obrigado. Eu tive a possibilidade, ao longo da minha carreira, de jogar em muitas posições. Comecei jogando de extremo direito, eu jogava de primeiro marcador, de meio aí, como joga Mateus também. os últimos anos eu venho fazendo como um meio por esquerda. Eu jogava também de extremo esquerdo, fechando-me um pouco para agarrar a bola, não é certo? Mas, como te digo, por comodidade e por o que eu venho fazendo esses últimos anos, me sinto um pouco mais cómodo jogando de meio por esquerda.